As pessoas precisam, o que precisa é tomar a decisão e se responsabilizar por aquilo que você decidiu. Às vezes foge do teu controle, é um relacionamento abusivo, aí a gente não vai nem falar disso porque foge da alçada é um pouco mais sério a coisa. Mas o dar o pontapé e falar, peraí, essa relação não me serve mais. Eu aprendi uma coisa na minha vida que depois que eu aprendi essa virada de chave, tudo ficou mais fácil pra mim. Quando a gente sai da zona do vitimismo, é essa. Eu acho que isso é a virada de chave que todo mundo tinha que ter. Porque é muito fácil a gente falar, nossa, mas por quê? Ai, mas e aí? Mas e aí? O que vai acontecer? Não, gente, vai ter que acontecer, então vai ter que acontecer. Então é isso. Então é pra ser assim? Então aí você começa a partir pra execução do que tem que fazer. Tem que fazer? Então tem que fazer. Então já vai, começa, planeja. Eu brinco, eu vou até falar uma coisa aqui agora que vocês vão dar risada. Mas eu, sabe como eu planejo o meu dia, a minha vida? A minha vida inteira, eu falo que se um dia eu perder, meu marido quer me matar com isso. Mas é no meu bloco de notas, no meu celular. A minha vida está no meu bloco de notas do celular. Se um dia eu perder o meu celular, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Antigamente era o agendinho, o diarinho, né? Então assim, por que eu me tornei essa pessoa executora hoje? Porque antes eu procrastinava muito, muito. Você deve me acompanhar, você sabe disso. E aí eu falei, não, então eu tenho que fazer. Então é isso que eu escolhi pra mim? É essa vida que eu vou seguir? Então amanhã, tenho reunião com fornecedor, tenho isso. Tenho que elaborar a peça, já fazer a coleção do carnaval. Carnaval chegando já, porque já é carnaval. Então já tem que ter a coleção pronta e já começar a executar. Então tá tudo lá no bloco de notas que fornecedor que eu tenho que falar, onde eu tenho que ir, já tem que sair executando. Não adianta ficar, ai, mas era tão bom quando eu advogava. Entrava lá no Iguatemi, coisa mais linda do mundo, naquele escritório chique. Ganhava dinheirinho lá, aquele dinheirão às vezes, né? É. Não, mas eu não escolhi isso. Então agora é sair, então vai. Então executa, faz, executa. Vai, executa. É isso. Lu, e o que foi a virada da chave da construtora para o seu novo empreendimento? Então, olha só, né, eu tô aqui, eu vou contar, eu até, foi engraçado, eu fui convidada para ir num curso de uma amiga minha, depois ela acabou se tornando uma grande amiga minha, que é a Grace Giovanni. E eu tava meio irredutível, eu não queria muito ir, porque eu falava, ai, coisa de igreja, coisa, eu falei, não, mas, ah, então tá, então eu vou. E aí eu fui sem pretensão nenhuma, fui, e eu, eu não sei, eu acho que, eu não sei o que aconteceu lá dentro, eu estava 14 quilos acima do que eu tô hoje, eu estava na empresa, eu estava numa fase muito ruim lá dentro da empresa, no meu casamento, tava numa fase muito difícil, e aí eu participei dessa imersão que ela faz, que chama Método SSS, e aquilo mudou a minha vida, aquilo foi uma coisa, eu acho que Deus falou, vai nisso, porque lá você vai enxergar um monte de coisa que você tá precisando. Eu saí do, eu virei outra Luana, eu virei outra pessoa, eu comecei a acordar 5, 5 e meia da manhã, comecei pra academia, comecei a emagrecer, comecei a mudeir os meus hábitos, mudei a minha alimentação, mudei os meus planos, mudei a minha vida, decidi sair da empresa, falei, não dá mais, ou é isso, ou meu casamento vai acabar, porque querendo ou não, eu entrei, era uma delícia, era, mas a gente só conta o que é lindo, né? A parte, era a empresa do meu marido, com o pai, com a mãe, com os primos, então era a família dele lá, e eu entrei no meio já querendo, falou, ó, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, na hora, né? Aí você imagina, né? Aí começou uma coisa, né? Então chega uma hora que eu falei, não, chega de briga, chega de... Não, você não pode fazer isso, você tem que fazer isso, sabe? Então, assim, não, e a gente tem que... É um olhar estranho que eu vou falar agora, você talvez não vai concordar, mas a gente tem que ter uma certa submissão, às vezes, de hierarquia, ele é o marido, ele é o provedor, eu não tinha que chegar lá e querer mandar... A empresa era dele. A empresa era dele. Ele é o engenheiro. Entendeu? Era dele, e eu chegava e falava, não, você não vai fazer isso, você vai fazer isso, aí ele ia dar pra mim e falava assim, não, então, né, então aí quando eu fui pra esse SSS, que eu comecei a ver e minha mente foi abrindo, aí eu falei, não, não tem nada que eu queira mais do que a minha família, então, eles são o primeiro lugar na minha vida, então, eu escolho a minha família, então, beijo, vou, mas o que você vai fazer, não sei, aí você vai voltar a advogar, aí veio todo mundo lá, o ano vai voltar a advogar, fala assim, não sei. Calma, deixa eu respirar, eu até publiquei esses dias, a pausa é necessária, né, a pausa é um combustível pra gente, então, eu precisei dessa pausa pra vir o combustível.